Música Queridos irmãos e queridas irmãs da nossa Arquidiocese de Pelotas, estou chegando como pastor à casa de cada um, de cada uma dos nossos lares, mas também nos nossos grupos, mas também nas nossas comunidades e paróquias. Estamos ainda com essa pandemia do Covid-19. 2020 já foi um ano todo especial, ainda perdura esta situação, mas nós não podemos parar na nossa evangelização. Nós temos um plano pastoral, quadrinho 2020 a 2023, onde cada ano apresenta uma prioridade e ações comuns arquidiocesanas. Pois nós queríamos fazer a nossa Assembleia ano passado, como toda a Arquidiocese, depois planejamos essa Assembleia para o mês de março, mas estamos ainda nessa situação. Mas pelo menos a coordenação pastoral Arquidiocesana, a Copa, sentou-se em forma online e elaborou um plano emergencial para este ano 2021. E vamos começar com o primeiro semestre. E quero, então, agora apresentar de maneira rápida este plano pastoral para o ano 2021, começando com o primeiro semestre. Qual é a grande prioridade para este ano 2021? Podemos acompanhar aí na tela, em forma de esquema, temos o ano, temos o método, temos a iluminação e a prioridade para este ano de 2001 é o pilar do pão, liturgia e espiritualidade. Em forma mais redacional, está ali na tela. Sermos igreja arquidiocesana em uma cultura urbana, construindo SEMPS, comunidades eclesiais missionárias, sobre o pilar do pão, liturgia e espiritualidade. Essa é a nossa grande prioridade para este ano. Agora, então, quais são as ações comuns arquidiocesanas? Na tela, um pouco menor, temos duas observações necessárias. A primeira, essas prioridades, melhor, ações comuns da prioridade deste ano, elas são válidas para o primeiro semestre e quando vier o mês de julho, vamos avaliá-las e projetá-las também para o segundo semestre. E uma segunda observação, aproveitarmos essa situação da pandemia, também da vacina, até que ela comece a ser disponibilizada para todos e vai ter o efeito necessário, nós vamos, pelo menos, fazer um aprofundamento usando os meios que temos para trabalharmos três aspectos do pão. Quais são esses três aspectos? Pão, Cristo e Eucaristia, Pão, Cristo partilha, Pão, Cristo diálogo. Sempre deixarmos bem claro que, quando falamos em pão, pensamos no Cristo. E pensamos no Cristo, Eucaristia, mas também no Cristo partilha e também no Cristo diálogo. Por isso, esses três aspectos são muito importantes para nós termos presente nessas ações comuns arquidiocesanas. Qual é, então, a primeira ação arquidiocesana que vamos trabalhar neste primeiro semestre de 2021? Pois a primeira ação comum arquidiocesana contempla o primeiro aspecto, logo, temos como ação comum Pão, Cristo e Eucaristia. Em termos redacionais, fica assim, para sermos semes, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o pilar do pão, proporcionar uma formação eucarística. Parece até meio contraditório, quando nós estamos ainda bastante impedidos de participar da Eucaristia, mas, uma vez que não estamos ainda plenamente aptos para participar das celebrações eucarísticas, pelo menos, uma formação eucarística nós podemos e devemos fazer. Por isso que, concretamente, temos três passos para essa formação eucarística. Primeiro, formação eucarística semanal nos lares e grupos bíblicos, com roteiros proporcionados pela arquidiocese. Entre parênteses, já na próxima semana, estamos enviando o primeiro roteiro dessa formação eucarística semanal nos nossos lares. Aquilo que já estamos fazendo semanalmente. E depois, segundo, formação eucarística bimensal, aqui temos duas datas já colocadas, com um encontro online, portanto, live, proporcionado pela Escola Superior de Teologia Paulo VI. Teremos, então, essa oportunidade também de uma formação teológica um pouco mais aprofundada. E terceiro, celebração criativa de Corpus Christi em todas as paróquias. Mesmo que não sabemos ainda como está a situação quando chegar a festa de Corpus Christi, mas, de uma forma criativa, podemos celebrar bem esta festa de Corpus Christi para, de fato, termos bem presente o Pão Cristo Eucaristia. Então, chegamos à segunda ação comum arquidiocesana. Qual é que é? Pois, nesta segunda ação comum arquidiocesana, vamos querer olhar, então, o segundo aspecto do Pão, que é o Pão Cristo Partilha, como está na tela, e de forma mais redacional, para sermos semes, comunidades eclesiais missionárias, construídas sobre o Pilar do Pão, oportunizar gestos de partilha. De maneira bem concreta, se Pão Cristo é partilha, então temos que, de fato, ter gestos de partilha. E o que é possível fazer? Foi pensado que, em três direções, podemos fazer alguma coisa na linha dos gestos concretos de partilha. Portanto, primeiro, gestos concretos de partilha, a partir e com os encontros semanais nos lares e grupos bíblicos. Além de aprofundarmos o Pão Cristo Eucaristia, uma formação eucarística, depois de cada encontro, ou, então, de vez em quando, pensar num gesto concreto de partilha e realizar esse gesto concreto de partilha. De repente, até, de um dos participantes do próprio grupo que está se reunindo para uma formação eucarística. Segundo, organização de uma ação social mensal em todas as paróquias. Praticamente, isso já está acontecendo, mas vamos, então, pensar que, de fato, estamos olhando o Pão Cristo partilha. E, também, um terceiro ponto muito fundamental para esses gestos concretos de partilha, nós organizarmos uma ajuda muito concreta semestral, isto é, no primeiro semestre, e essa ajuda seria para o nosso hospital universitário São Francisco de Paula, que é um espaço de vida, morte da Covid-19. E nós sabemos que quantos padres são atendidos por esse nosso hospital, quantos leigos, é o hospital que mais atende pessoas pelo SUS, e muito, muito esse hospital, que é nosso, um gesto bem concreto de ajuda. E a terceira ação comum arquidiocesana vai contemplar, então, este aspecto Pão-Cristo-Diálogo. Pão-Cristo-Eucaristia, Pão-Cristo-Partilha, e, agora, Pão-Cristo-Diálogo. Porque o Pão-Eucarístico, de fato, cria unidade. Logo, nós criamos unidade também dialogando. E o diálogo é muito importante, porque a própria campanha da fraternidade deste ano está nos pedindo que tenhamos mais diálogo para uma fraternidade entre nós, já que somos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, irmãs umas das outras. Para sermos, portanto, SEMS, Comunidades Eclesiais Missionárias, construídas sobre o Pilar do Pão, criar espaços de diálogo. O mundo de hoje está muito polarizado, está difícil dialogar. Os grupos se fecham muito e são até agressivos, portanto, contra o diálogo. Aí nós temos cinco formas muito concretas para trabalhar esta ação comum arquidiocesana, Pão-Cristo-Diálogo. Primeiro, Formação Frateri Tutti, usando até a linguagem da Carta Apostólica do Papa, Frateri Tutti, significa todos somos irmãos. Essa formação Frateri Tutti também semanal, nos lares e grupos bíblicos, com os roteiros proporcionados pela arquidiocese. Então, a arquidiocese, além de elaborar dez roteiros para uma formação eucarística, vai elaborar também seis roteiros para a formação Frateri Tutti. Segundo, Reflexão sobre casos de não-diálogo presentes nos lares e grupos bíblicos e busca de uma aproximação e reconciliação. Às vezes, dentro dos nossos lares, não estamos reconciliados por falta de diálogo. E é importante encontrar, de fato, esses encontros para uma aproximação e uma reconciliação onde não há diálogo. Terceiro, exercício de escuta nos diálogos da família, na comunidade eclesial missionária e no ambiente de estudo e ou trabalho. Nós temos, de fato, escutar mais, ser mais ouvidos. E quando nós escutamos mais, mais nós vamos ter pão-cristo-diálogo. Ter quarto, formação ecomênica bimensal, também em dois meses, e aí já estão as datas, com uma noite de encontro online, live, proporcionado esse encontro pelo curso superior de Teologia Paulo VI. E por fim, quinto, criação de espaços, experiências. Quem sabe nós conseguimos isso. ter diálogo entre os grupos eclesiais. Grupos eclesiais católicos, infelizmente, estamos percebendo que até entre grupos eclesiais católicos há não-diálogo. Mas também com grupos eclesiais ecumênicos, isto é, com as igrejas cristãs, e ainda, por que não, com grupos interreligiosos. Assim, meus queridos irmãos, foi uma apresentação um pouquinho mais longa e serve para também chegar a todos esse plano emergencial para este ano 2001, colocando a grande prioridade que é o pilar do PAM com estas ações comuns aqui de os cizanas. Invoco sobre todos, sobre todas, a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.